A exposição Trindade Vive está em cartaz no Palácio de Karnak. A solenidade de abertura contou com a presença de autoridades do Executivo, amigos e familiares. Uma homenagem à memória da parlamentar que marcou seu nome na história dos movimentos sociais e lutou intensivamente contra o preconceito e pelo reconhecimento das pessoas negras. Quem conviveu com Francisca Trindade lembra o protagonismo, o legado e a trajetória de vida. A Trindade expressava e continua expressando como um símbolo a luta da mulher, especialmente da mulher negra, e a luta da população oprimida, massacrada, esquecida. Então ela tinha esse sentimento e ela conseguia representar isso muito bem e fazer a defesa dos segmentos mais vulneráveis da sociedade. Assim ela se destacou, ela cresceu politicamente, foi deputada federal, brilhante vereadora, brilhante deputada estadual e uma grande deputada federal, infelizmente se foi muito cedo, de forma muito precoce. Eu tive a satisfação de conviver com a Trindade ali nos anos 80, na pastoral de juventude meio popular. Aquela famosa frase, o santo papa, o povo passa fome, nós trabalhamos juntos naquela faixa. Então a Trindade merece todo esse reconhecimento, 20 anos após o seu falecimento, prematuro falecimento. É um reconhecimento de toda a história de vida, de todo o legado social e político que ela deixou na nossa cidade, nosso estado. É um legado muito amplo, é um legado de universo muito amplo, por conta dela ter atuado em várias vertentes. Ela não foi só a mulher política e social, ela foi uma amiga de todo o movimento e ela levantou várias bandeiras de luta, não só trabalhou em uma vertente. Então falar de Trindade, homenagear a Trindade, sempre, não é demais homenagear a Trindade, porque ela merece, ela foi uma grande líder e hoje é um ícone da política e da vida social biauniense e brasileira. De extrema importância, pelo mês da consciência negra, no mês que se combate o racismo, se combate a desigualdade social, Trindade que trouxe no seu combate, na sua luta, justamente essa resistência, mas principalmente a luta de raça, da cultura negra. A exposição tem a curadoria da fotógrafa Margarete Leite. Ao todo, são 100 fotos que resgatam diversos momentos da história de Francisca Trindade. A ideia surgiu do deputado Franzé, é um presente do deputado Franzé, para a nossa saudosa Francisca Trindade. E ela super merece, Trindade é um ícone até hoje, é uma mulher sem igual, uma pessoa que nasce, acho que 1 em 100 anos, uma mulher forte que deixou sua marca e aí nada mais justo fazer essa exposição. Fizemos uma pesquisa no próprio acervo da Fundação Francisca Trindade, também em alguns sindicatos, que a Trindade era uma mulher ligada a sindicatos, ela veio do movimento de lutas, de bairros, então sindicatos comerciários, sindicatos urbanitários, todo mundo colaborou, fizemos uma ampla pesquisa e aí resultou nisso. É uma discussão muito importante, principalmente hoje, que é o Dia da Consciência Negra, que nos faz, nos remete à história de luta da Trindade, principalmente com a questão da nossa cor, que hoje é Dia da Consciência Negra. A Trindade, ela amava a sua cor, ela adorava, e defendia, era uma defensora dos direitos humanos, como também os direitos das classes, de todas as classes. Para a Trindade não existia essa questão de classe, de povo. Seu trabalho era todo voltado para as classes menos favorecidas, principalmente as pessoas mais carentes. Parlamentares estaduais acompanharam a abertura da exposição e também destacaram a história de luta, o legado e a importância da homenagem. São 20 anos sem a nossa guerreira Francisca Trindade, foi a deputada federal mais votada da história do Piauí, naquele momento daquela eleição, se hoje fôssemos atualizar os números, nós estamos falando aqui de uma votação que chegaria a quase 270 mil votos, né? E até hoje ninguém conseguiu bater em números absolutos a Francisca Trindade. É uma justa homenagem, são 20 anos sem Francisca Trindade, e hoje é um dia muito importante, o Dia Nacional da Consciência Negra. Então, reforçar essa mulher negra empoderada, considero que é muito importante para que a gente faça uma reflexão sobre a dívida histórica que nós temos de políticas que incluem a população negra. Nós iniciamos essa série de homenagens na própria Assembleia, com a sessão solene, com essa exposição que nós queremos aqui dizer da qualidade desse trabalho que fez pela Margarete. É um trabalho que nós queremos que não fique guardado. Esse acervo tem que andar para que a Trindade continue viva. discutir agora há pouco com a Lúcia Araújo, da Fundação, para que nós possamos fazer uma parceria com a Seduc, e essa exposição ser rotativa nas escolas públicas, iniciando por Teresina, mas depois também no interior do Estado. E logo em seguida, essa rodada pelas escolas públicas, a gente poder levar para os movimentos sociais, nos movimentos que a Trindade sempre participou, especialmente nas comunidades quilombolas. Então, nós não queremos que esse acervo, que é um acervo riquíssimo, venha a ficar guardado. A ideia é que nós já iniciemos um entendimento com a Seduc, com a Secult, para fazer esse acervo ser rotativo, para que possa levar a nossa juventude, levar as nossas comunidades a mensagem, o legado que a Trindade deixou entre nós.